CUBATAL Lá é só poluição A poluição está matando pro patrão A poluição está matando pro patrão E a nossa externa A licefalia não a deixa viver O inferno é com o patrão E nada podemos fazer A poluição está matando pro patrão A poluição está matando pro patrão NÃO A poluição está matando pro patrão A poluição está matando pro patrão